O que é o Canhoto? Eu particularmente não sou muito fã desse Canhoto não O pessoal já deve saber Principalmente no Facebook do Transporte em Foco Só que ela é conhecida no mercado pela ergonomia, conforto E de fato ela tem algumas vantagens mesmo Tipo direção, a suspensão da cabine Não é ruim não O caminhão também não posso falar nada Tanto o anterior como esse não quebrou, não aconteceu nada Embora os caminhões da Maronha São todos semi-novos ou novos A partir de 2011 todos com ar-condicionado E a partir de 2012, 2013 todos automatizados Não vai ter mais Bom, pelo menos por enquanto não vai ter mais manual E aí o interessante é isso aqui ó O botão aqui ó Você clica E Pneumático Você regula o volante Para cima ou para baixo Na coluna Ou Aqui na altura do É isso aí E esse aqui Como se trata de um veículo manual Também tem essa facilidade Você baixa aqui ó E você pode andar normalmente aqui né Esse Esse O buzzer aqui Que o Adelina adora Isso aqui é uma desgraça mesmo A gente só enche o saco Aqui é o estacionário do caminhão Aqui é o freio da carreta O freio é só a carreta O somzinho é bom As caixinhas de som boa É MP3 Tacógrafo digital Tá aqui Esse aqui é o climatizador Não é original Que a Scania Teima em não lançar esse original Como o Volvo Ou outras marcas aí Até a Mercedes Com a parceria KB Pro lança original E esse aqui tem Ao contrário do outro meu lá Ele tem a trava elétrica Essa trava aqui Ou Você comanda aqui também Clicou aqui E abre aqui Os adesivinhos do transporte em foco Daqui a pouco eu vou colocar No lugar aí bem legal A revista aí se der tempo Dali Do transporte mundial Aqui tá a bagunça As malas ali Ficam tudo jogado ali Levanta o banco É isso aí É isso aí Esse aqui não tem ar condicionado Como eu falei né Esse aqui é 2010 Mas a partir de 2011 Todos tem Esse aqui ó Comando aqui da Rastreamento Todas as marcas estão aí Mostrar um pouco esse caminhão por fora também Esse aqui tá bom 420 Não é ruim não E a curiosidade É que de uns anos pra cá A Scania disponibilizou Essa versão aqui ó Que é o 4x2 com o terceiro eixo Porque tem muitos caminhões no mercado Que é 4x2 e a pessoa implementa o terceiro eixo Aí a Scania fez mais ou menos isso Só que ela oferece de fábrica Na verdade demorou muito né Que ela oferecia 4x2 Ou 6x2 só com suspensão a ar Na época o equipamento era importado Aí era muito caro Aí demorou O mercado tudo oferecendo 6x2 a mola Né O sistema balancinho metálico E ela Passou a oferecer em parceria com a Suspensys Que é da Randon Esse caminhão aqui tem entre-eixos 3x70 É isso aí Mas a Maranhão tem bons caminhões aí Scania, Volvo Segundo informações aí A gente tá com 800 caminhões E 1.500 baús né Que faz igual a empresa do Marcão lá Tem mais baús do que cavalo Porque deixa um vazio, pega outro cheio E assim vai E agora eu vou mostrar a melhor coisa do caminhão Scania A única coisa que presta Brincadeira essa parte É uma coisa muito boa mesmo É o verdadeiro Banco Essa gradinha aqui é boa Senta aí ó Cabe até uns 3x O Volvo oferece aí só que nem pequenininho mesmo É um verdadeiro banco de praça Doce de limitador de LED Doce de limitador de LED Muito bom Até mais galera Aí galera Continuando mostrando O Scania G420 Isso aqui é interessante mostrar também Aperta isso aqui ó Né Isso aqui vai com o banco pra frente Aí tem outras regulagens aqui ó Aqui Aqui você levanta ou abaixa a dianteira dele Aqui você sobe ou desce E aqui esvazia totalmente o ar Aí ele fica baixinho pra facilitar a mobilidade aqui dentro ó Esses dois comandos interessantes aqui ó Tá vendo o símbolo ali ó Você aperta esse ou esse E infla duas bolsas aqui separadas Uma aqui embaixo E a outra mais no meio das costas Que ajuda bem quando Você dirige muito tempo É isso aí Tem um compartimento pequeno aqui Que você aciona aqui Mas não cabe muita coisa não Só de um lado só Vamos mostrar mais aqui dentro Aqui tem os comandos ouvidos Que eu já mostrei no outro vídeo lá E isso aqui ó Aqui é o freio motor Mas é um freio motor bem safado mesmo Aquele simples com O estrangulamento do escapamento com borboleta Não funciona muito bem não Diferente do Volvo né Que é comando de válvula Ou alguns modelos Os modelos mais modernos da Camis né Ou o novo motor D26 lá da Man também É tudo comando de válvula É eficiente esse não E isso aqui ó É um limitador de fumaça Por que você tá fazendo um trabalho Um serviço dentro de um galpão Alguma coisa Pra não ficar gerando muita fumaça Você aciona E ele meio que controla a emissão de fumaça lá Pra não ficar aquela fumaça ardida né Que é o acúmulo de marcha lento Aí ajuda muito Mas aí aumenta o barulho no escapamento também Mas é normal Aí aqui É o acionamento do Do cruise control né O conhecido como piloto automático A partir do movimento que você habilita aqui Você tá andando né Aí você aperta o resame Aí ele já Vai travar na velocidade que você coloca aqui ó Vamos supor que você tá 80 por hora Você apertou mais Ele travou 80 Aí vamos supor que você freia Alguma coisa e ele desaciona Pisando embreagem né Aí você aperta o resame Aí ele volta Aqui você desabilita E aqui você controla a velocidade Vamos supor que tá 80 Você quer mais Ou menos Ele vai Acima de 80 Abaixo de 80 Ó a velocidade que você estipular E aqui já é o comando do Do computador de bordo ó Tá lá Vê se tá pra ver ABS né Aí você clica aqui Aí já mostra o comando Você coloca aqui Aperta pra direita Aí dá o nível do ó Das Dos botijões de ar né Todos os reservatórios de ar tá ali Aqui o consumo né Que agora tá zero Aqui tá desligado Pressão do turbo Tá mostrando também Através do quadradinho Mais ou menos Tensão da bateria né Tá 24, ele vai 25, 26 normal A pressão do óleo É isso aí Aí você apertando pra baixo Aí tem aqui ó Se não dá pra ver ali Verificação Aviso Aí tem por exemplo O percurso Aí mostra aqui ó O dia que foi zerado Kilometragem percorrida A média né Velocidade Aí tem as As horas trabalhadas Tal Os itos consumidos E a média aqui ó 2,35 Foi um dia bem pesado Isso aí É isso aí E aqui é Os comandos do computador de Do Cruze Conto também Aí você clicando pra cima aqui Nessa partinha aqui ó E aqui também tem ó Esse aqui É o farol auxiliar né Conhecido como Farol de milha E esse aqui ó Quando você aciona Ele tá verdinho ali Ele é Ele é um auxiliar do farol alto Vou mostrar ali fora Aqui ó Esse aqui é o farol auxiliar Esse aqui é o auxiliar do farol alto Vou mostrar como que faz lá Aí São esses aqui ó Você liga o farol auxiliar Ele acende aqui o milha né E o farol alto A partir do momento que tá acionado aquele botão Você deu o farol alto aqui Ele ajuda aqui Ele aciona e ajuda Ele fica mais forte É isso aí Se lembrar mais alguma curiosidade Eu conto aí galera Bom dia galera No último vídeo eu tava lá em Campos de Goitacazes Eu descarreguei lá no macro Me mandaram vir aqui pra Espírito Santo Eu tô aqui no No armazém aqui A distribuição Aqui em Itaparica E aqui a estradinha aqui ó Acho que é Darlia alguma coisa Que leva até a O litoral lá A parte de porta Essas coisas Bom Aqui eu lembrei Que eu tava explicando Sobre o O botão aqui E eu acabei esquecendo Desses dois aqui ó Esse aqui do meio Ele suspende o terceiro eixo né Já que ele é 6x2 Só tem tração em um eixo lá atrás Quando você tá vazio Você suspende Aqui Aí aqui ele tá carregado Você deixa ele baixo E esse aqui ó É a transferência Como ele só tem tração em um Às vezes você tá numa subida Ele perde a aderência Por causa do contato com o terceiro eixo Você aperta aqui Ele infla ligeiramente lá o bolsão Aí ele transfere o peso pra tração É isso aí E aqui o pisca-alerta né O comando do lanterna e farol Lanterna Aí se tá ligado esse aqui Acende o farol auxiliar junto E aqui fora o alto E ali os comandos de controle do relógio que fica ali ó Ali em cima Dez e doze E aí É isso aí galera É isso aí galera